Midnight Star 2010, com apelo Bobber, a moto foi toda customizada, vejam as alterações a seguir esse bagageiro aqui, para colocação da mochila ela recebeu a mochila Ogil, fazendo a propaganda aqui da Ogil logo, vejam como ficou perfeita na motocicleta, recebeu essa lanterna em LED, a coroa foi pintada, essa motocicleta era vermelha, então fiz uma nova pintura em preto com esse tanque dourado e o nome Bobber, foi feita as alterações junto ao Detran, a moto foi toda modificada, pinturas na parte do cabeçote, era cromados, agora ficou pretos, pintura das rodas também em preto o farol, ela recebeu um novo farol, o farol agora é com máscara negra, a maioria dos equipamentos foram comprados junto a sites e Mercado Livre, como vocês estão vendo, a moto foi toda modificada, recebeu essa manta térmica, uma ponteira também esportiva, daqui a pouco eu faço os agradecimentos aqui, as pessoas que me ajudaram a realizar essa customização e agora vocês vão ver, hoje, puxou a parte, não vai ficar muito azul, mas vai dar para saber, aqui recebeu uma lâmpada azul, por conta da claridade, não está mais a noite, fica show de bola, ok? As luzes em LED do painel foram trocadas, depois eu faço um vídeo à noite, para mostrarem a vocês, olha agora, o ronco da motocicleta. Quero agora fazer os agradecimentos, quero agradecer primeiramente ao meu Deus, por essa realização e quero agradecer as pessoas que me ajudaram. Primeiramente, o Máximo Senna me ajudou na pintura e customização. a Flávio, conhecido aqui na região como Flavinho, certo? Que me ajudou na parte mecânica, toda mecânica. Quero agradecer também a Júnior, Júnior Logo, que me ajudou na ponteira. Quero agradecer também a Alderlan, que é um pintor também, que pintou algumas pecinhas pequenas da motocicleta. E quero agradecer também a Robson, famoso Robinho, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Valeu!